Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez, professor Ariel Costa, e hoje iremos falar sobre estudos amazônicos com turma do oitavo ano. Espero que vocês tenham uma boa aula e entendam o que nós iremos explicar a partir de agora. Então, veja bem, nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre estrutura fundiária e relação trabalho no campo. Nós sabemos que a estrutura fundiária sempre foi um problema para o Brasil. Entra governo, sai governo e nenhum consegue resolver o problema da estrutura fundiária. Mas nós iremos analisar alguns casos interessantes aqui, para que vocês compreendam melhor. Então, veja bem, o que é estrutura fundiária? É a forma de distribuição e de acesso à terra. Então, veja bem, no Brasil, desde a colonização, desde quando os portugueses chegaram aqui, essa distribuição foi feita de maneira, de forma desigual. Como assim, professor? Veja bem, grandes propriedades rurais nas mãos de poucos e uma grande parte da população rural sem acesso à terra. Eu coloquei até uma imagem aqui, ilustrativa, para que vocês entendam. Então, veja bem, os grandes fazendeiros, os grandes poderosos, desde a época da colonização, eles tomaram conta da terra. E a maioria da população rural ficaram sem acesso à terra. Então, como essa imagem aí você vê, uma plantação grande, de algum tipo de cultura aí, e isso pertence aqui apenas a um fazendeiro. Quem viaja, por exemplo, aqui para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que vê aquela vasta plantação de soja, você viaja horas e horas, de um lado e outro, você olha apenas a plantação de soja. Então, o que era para ser distribuído para todos os produtores rurais, agricultores, concentra-se a maior parte da terra nas mãos de uma pessoa, de um empresário, de um fazendeiro. Então, é a má distribuição de terra que causou esse problema da estrutura fundiária. Isso não é de agora, desde muito tempo. Então, até a década de 1960, na Amazônia, apenas 87%, apenas não, 87% das terras pertenciam a quem? Pertenciam à União e aos Estados, quase 100%, um absurdo. E eram constituídas de quê? De matas e terras incultas. O que é terras incultas, professor? Terras incultas, terras sem cultura, sem cultura de arroz, sem cultura de feijão, sem cultura de soja. Sem esse tipo de plantação. Nelas, muitos ribeirinhos viviam do extrativismo vegetal e animal. Professor, o que é extrativismo vegetal e animal? Extrativismo vegetal. Aquilo que se retira da floresta, como o cupuaçu que se retira da floresta, açaí e vários outros tipos. E animal, professor? Tudo aquilo que você tira dos rios, o peixe, é um extrativismo animal. E o que você retira da floresta, como caças. Muitas pessoas gostam de comer paca, tatu, tudo que se tira da floresta, isso é o que é extrativismo animal. Muitas pessoas também pegam animais, tanto dos rios quanto da floresta, para vender também é extrativismo animal. Então, veja bem, apenas 11% constituíam-se de pastos naturais, onde antigos fazendeiros faziam suas fazendas de gados. 11%. A gente vê muito isso aqui também na ilha do Marajó, onde pequenos pecuaristas criam na criação de búfados. Então, a mata e os rios estavam preservados e eram aproveitados pelos habitantes como fonte de alimento, trabalho e vida. Isso no início, tá? A mata e os rios estavam preservadinhos da silva. Hoje, já não se vê muito essa questão de preservação. Somente 1,8% das terras estavam ocupadas com lavouras, e só metade delas possuíam título de propriedade privada. As pessoas não tinham documentação que essas terras pertenciam a eles. Mais na frente, vocês vão entender o que aconteceu com essas pessoas. Sob o lema da integração e do desenvolvimento, o governo militar e os grandes empresários passaram a se interessar pelo potencial econômico da região amazônica, e não pelas necessidades das pessoas que aqui moravam. Então, veja bem, o governo, já expliquei isso na aula anterior para vocês, o governo brasileiro tinha medo de perder a Amazônia para os estrangeiros, para outros países. Então, o que ele fez? Ele criou o lema integração e do desenvolvimento. Integrar pessoas, colocar pessoas aqui para desenvolver a região, com medo de perdê-la, devido à grande riqueza que existe aqui na Amazônia. Então, é importante que você saiba que durante as décadas de 1960 e 1970, foi divulgada a ideia de que a Amazônia era uma região atrasada, porque não tinha o mesmo tipo de industrialização de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso é verdade. Era uma região atrasada. Não existia o mesmo desenvolvimento que a região do Sudeste. Mas, veja bem, o governo militar, ele atribuía esse atraso à falta de investimentos e à pouca ou quase nenhuma infraestrutura para a implantação de empresas. Não existia estradas, não existia rodovias, ferrovias, só saía por água ou de aviões das capitais, como Belém e Manaus. Então, realmente não existia um investimento do governo, por isso não tinha a industrialização que existe na região Sudeste. Aí, pessoal, o que o governo resolveu fazer? Ele, com esse lema de desenvolver e integrar a Amazônia, o que ele criou? As fazendas para a pecuária, as empresas de extração de madeireira e de mineração, receberam incentivos fiscais para serem plantados na região. O governo injetou dinheiro nos grandes fazendeiros e também para as madeireiras e mineração. A geração de grandes quantidades de terra para o desenvolvimento das atividades a exploração dos produtos primários, como madeiras e minérios, por exemplo, a geração de pouco emprego. E ele criou também a superintendência para o desenvolvimento da Amazônia e o Banco da Amazônia, que nós chamamos de base. Eles tiveram papéis importantes na relação entre governo e empresário. Governo e empresário, não é o povo, não. Principalmente porque viabilizavam os recursos financeiros a juros muito baixos, facilitando para eles. Naquele momento, o governo optou em investir na implantação dessas empresas e não priorizou a população do campo e da cidade, que deveria receber mais escolas, deveria receber hospitais e mais emprego. E qual foi o resultado disso, professor? Veja bem, o resultado disso foi isso aqui. Concentração de terra nas mãos dos fazendeiros e de empresas. Especulação imobiliária. Êxodo rural. O que é êxodo rural, professor? É o povo que não conseguiram mais sobreviver na zona rural e emigraram para a cidade em busca de emprego. Êxodo rural. Redução das pequenas propriedades rurais. As famílias que moravam. Agora veja bem o que aconteceu. As famílias que moravam nas terras vendidas, os caras que não tinham a sua documentação, o que acontecia com elas, professor? Elas eram obrigadas a sair de suas propriedades, pois não tinham como provar que as terras eram suas. Uma vez que não existia documento da propriedade, as terras pertenciam a quem? Aos fazendeiros, aos grandes empresários. Então, pessoal, a nossa aula de hoje encerra-se por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e entendido esse pequeno resumo que fizemos para acrescentar o seu conhecimento. Até a próxima aula. Um abraço a todos.